Tô aqui na festa com a campeã de capas da Ken, Juliana Paz. Que furor, Juliana! Que loucura, né? Eu fico super lisonjeada com essa recepção toda, saber que eu sou campeã de capas da Ken. Eu sei das capas todas, mas eu não sabia que eu era campeã de cartas. Fiquei muito feliz. É muito bom. Eu acho que isso é reflexo de um trabalho que você faz, é reflexo das pessoas te quererem bem, de gostarem de você, é... querem saber da sua vida. Eu acho que é isso. E você se expõe, mas de uma maneira tranquila. Você nunca teve problemas com a imprensa? Olha, eu não sei. Eu intuitivamente sempre entendi que às vezes quando você se esconde muito, acaba sendo pior. Então, a gente não precisa escancarar nossas intimidades, mas quando a gente faz uma novela que fala para grandes plateias, grandes públicos, você tem que dar um gostinho para essas pessoas. De fato, as pessoas querem saber quem é o seu marido, como vai sua família, como é que é o seu filho. Não tem como fugir muito disso. Então, assim, existe uma linha tênue, um limite que dá para a gente respeitar, dá para agradar o público e manter a nossa privacidade de uma maneira digna. É assim que eu tento levar a minha vida. Você é leitora da Ken? Eu sou assinante da Ken. Muito bom. E vai curtir a festa? Vou, vou curtir um pouquinho. Estava trabalhando, agora vai dar para me divertir um pouco, que eu também mereço. Com certeza. Muito obrigado, Juliana. Obrigada, obrigada. Revista Ken, 11 anos. Obrigada, Juliana. Obrigado.